As razões que levam à insegurança, à impunidade, essa falta de infraestrutura do ponto de vista científico e tecnológico. Quando a gente assiste um CSI, quando a polícia científica resolveu os casos lá nos Estados Unidos, em outros países, aquilo ali, pessoal, aquilo ali, para a gente ainda é ficção. A nossa polícia técnica, com todos os avanços que nós tivemos, ainda está a anos luz da estrutura de alguns países. Outra questão que eu acho que é fundamental é o monopólio da responsabilidade da segurança pública estar fincada no policial. O policial, ele traduz todos os problemas de segurança pública, quando, na verdade, a segurança pública é uma atuação tanto da União, dos Estados, dos municípios, da sociedade civil, do empresarial. Então, há um monopólio da responsabilidade que precisa ser resolvida. Nós não vamos resolver o problema da segurança pública apenas da repressão. Porque a segurança pública tem três vertentes. Um, a repressão qualificada, que é de efeito imediato. Tem que existir repressão qualificada com inteligência. O segundo passo é o aspecto da prevenção. Ninguém faz melhor prevenção do que a municipalidade. De 184 municípios no Ceará, só 7 têm secretaria de segurança. Ótimo que o debate já chegou à municipalidade. Mas quem tem a responsabilidade de desmontar os ambientes criminosos é o município com educação, com cultura, com planejamento urbano, com organização da comunidade, com políticas públicas que consigam prevenir o ingresso dos nossos jovens na violência, na droga. Então, o município tem um papel fundamental. Mas quem tem a responsabilidade de desmontar os ambientes criminosos é o município com educação, com cultura, com planejamento urbano, com organização da comunidade, com políticas públicas que consigam prevenir o ingresso dos nossos jovens na violência, na droga. Então, o município tem um papel fundamental. Então, o município tem um papel fundamental.